Vai chover, pessoal. Olha as nuvens escuras, olha lá. Tá escura, vai chover. Deixa lá gerenciar um pouco, tá? Gente, eu vou acelerar esse vídeo, tá? Pra vocês, tá? Vou acelerar porque eu não posso deixar tão comprida assim. Se não tivesse, tá, pessoal? Essa casa de vidro aqui que foi, eu achei, não tem nem um mês que nós colocamos ela, essa parte de vidro, se não tivesse, então, o que a gente ia fazer? Já ia colocar mais ou menos já nessa direção, né? Ia ficar bem mais fácil pra nós. Mas é porque tem que tirar agora essa, pra ela levar pra frente. Cuidado, amor. Faz muita força não, hein, amor? Nossa, o japonês trabalha, gente. Sozinho? Não acredito. Ele que tá dirigindo. Ele que tá dirigindo. Ele não tem nenhum ajudante. O ajudante tá sendo aqui o Rio e o Torre. Tem que ter um desconto, né, não? Ele teve, realmente, por isso, ele, assim, ele veio antes fazer o orçamento aqui, olhar também e ver o terreno como que ia ficar, né? Mais ou menos, se ia caber ou não. Não foi difícil, hein, gente? O caminhão pequeno foi difícil pra entrar aqui dentro de casa. De casa não, dentro do terreno, né? Foi difícil entrar. Então, o outro container, que era grandão, que ia pegar todo esse espação aí, e era mais largo e mais comprido, não tinha como passar lá por cima, assim, porque tudo horta é cheio de pedras ali. Lá em cima é cheio de pedras, então também não tinha como, né? Não tinha como. Porque se fosse ali, não tivesse hortas pra lá e não tivesse pedras, dava pra pedir aos vizinhos, né, se poderia um caminhão passar ali pra descarregar aqui, né? Mas tá bom, né, gente? Tá bom. É um cômodo, mais um cômodo na minha casa. Mais um cômodo na minha casa. E tá ótimo, tá ótimo mesmo, né? Porque aqui você encontra aquelas casinhas, tá? Você encontra as casinhas que tem aqui no Japão, aqui nas lojas, pra você guardar pneus, um monte de coisa, coisas de praia, barracas de praia, essas coisas assim, cadeiras de praia, pra guardar isso, né? Só que é um absurdo, um absurdo. Então é preferível você comprar um container. Nós preferimos assim. Amor, não faz força. O Toio não pode fazer força, gente, porque o médico mesmo falou. Como ele teve o AVC, ele não pode fazer força. Mas quando a gente vai falar, a gente fica quieta, né? Vai entender, né? A gente tá pensando no próprio bem. Vê se pode. Esses homens, ai, não generalizando, generalizando todos, né, gente? Senão as homaradas vão ficar danadas de raiva aí. Por que que a Iris tá falando? Não, gente, estou preocupada, né, com o Toio. Porque ele teve o AVC, pra quem não sabe, fez um ano. E o médico falou que ele não pode ficar fazendo muita força nos braços, tá? Então é a minha preocupação. Mas às vezes não gosto que a gente fala, chama atenção, né? É pro bem, mas fazer o quê, né? É isso aí. Ô, japonêsinho, você tem que trazer alguém pra ajudar, ora. Não pode, não. O japonês é sozinho trabalhar. Uma coisa assim que não é fácil. O japonês fica olhando, gente. Socorro, né? Isso aqui é o japonês. Olha lá, é o Toio. Olha ali, vê se pode, gente. Vê se pode. Lá. O Toio corre pra lá, corre pra cá. Olha lá o japonês lá, de amarelo lá. Meu Deus. Não dá o serviço completo. Não dá o serviço completo, né, gente? Porque isso aí não é o serviço completo, né? Tinha que trazer mais pra cá. Meu Deus do céu, já tomou meu terreno, gente. Meu terreninho já ficou menor. Ai, ai, já tomou conta do meu terreno. Vai ficar aí, não mais pra cá? Ah, já sei, gente. O cano que pediram pra comprar é o cano que põe embaixo, fazer tipo um trilho, sabe? Assim. Ah, por isso que o cano é redondo. Aí põe, aí vai devido aquele guincho lá, que solta o contêiner no chão. Aí vai escorregando, deslizando naquele cano redondo que o Poi foi comprar. Ah, tá explicado. Tá explicadinho. Depois, eu volto aqui depois, tá? O japonês. Ui! O japonês é... Eu acho que é o jeito do japonês, né, gente? É sossegado. Sossegado. Misericórdia. Olha lá. O Toyo tá lá. É, por aqui, né, gente? O japonês é sossegado, hein? Olha lá. Não dá pra ver, não, gente. Eu vou virar aqui com vocês. Dó. Dó. Kandi? Kandi? Eu perguntei. Dó. Dó. E aí, agora, nós vamos ter que pagar depois outro guincho pra vir mudar de lugar pra nós. Pra nós é assim, gente, quanto menos, né, assim, ocupar, quanto mais ocupar os espaços nessa casa aqui, pra nós é melhor. Então, pessoal, porque aqui tem bastante espaço. Do lado de fora, lá do outro lado da rua, nós temos um espaço enorme. Também nós temos um espaço, só que lá é diferente. Futuramente, só Deus sabe, nós vamos fazer alguma coisa por lá também. Nós vamos fazer alguma coisinha, né? Mas é futuramente, eu não prometo nada. E cada coisa que eu for fazendo aqui na minha casa, né, assim, o que é acontecendo comigo, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Mas eu não prometo nada, não, tá, gente? Não prometo nada pra ninguém, tá? Eu só agradeço aí a compreensão e o carinho de cada um de vocês. Só vocês poderem estar ajudando, assim, assistindo, compartilhando os meus vídeos, assim, já é bom demais, tá bom? Eu, assim, eu quero, né, compartilhar tudo o que acontece comigo com vocês e também quero que vocês compartilhem comigo, tá? Com todos nós, né, não? Vocês soltando vídeo de tudo o que vocês fazem, lógico que nós também vamos estar fazendo parte da sua vida aí do outro lado do mundo, tá? Esteja vocês aonde estiver, eu estarei sempre ao lado de cada um de vocês, tá bom? E aguarde, eu volto depois. E aguarde, eu volto depois.